Rafinha Big Love Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Sucesso Matheus e Calma É bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Faz comigo é fora do normal Olha eu beijando na boca de nunca mais Bebê provoca, bunda dela puxa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Rafaia Big Love E nome de ETS Produções Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá se entregando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, que eu posso ser amor na vida de alguém Chama! Se não me amar, não cuidar, não deixar Aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, que eu posso ser amor na vida de alguém Chama! Se não me amar, não cuidar, não deixar Se não me amar, não cuidar, não deixar Aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não deixar O meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Não vou mais me submeter A ficar me digando amor Cansei de sempre procurar Cansei de sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos, querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Eu me rendo A seus beijos Falo, 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 falo que vou tomar vergonha na cara Ainda existe toda vez que eu te vejo Rapim, a minha big love É bom de verdade É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos, querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a minha big love Olha eu quebrando a cara Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Falo, falo que vou tomar vergonha da cara E desisto toda vez que eu te vejo Sucesso em Gui no Rio, meu velho E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou De garira Que cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É rojão pesado, meu velho Sucesso do meu parceiro Tarsísio Acordeon! Rafinha Big Love Rafinha Big Love É bom de verdade Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir em esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo Volta Isso me revolta É bom de verdade Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir em esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo Volta Isso me revolta Volta Volta Eu queria não ligar Ignorar você Volta Volta Isso me revolta Volta 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 Rafa e a Big Love É rochão pesado, meu véi Segure Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pista Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Alô Yuri, pra ação Sucesso, meu véi Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pista Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Faredão paraíso das flores Faredão que barato Faredão JR Grande Faredão sem limite Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza o nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa Minha galera de Minas Gerais, meu velho Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato grava o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do copo da loucura Sou de uma saudade filha de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato grava o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do copo da loucura Sou de uma saudade filha de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama de foda E eu saio fodido de lá Márcio da Casta e Produções Chiquinho Produções Você tá me pedindo, pra eu não divulgar Pra família amigo, o real motivo da gente largar Implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo, vão saber de tudo Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Alermes, gravações, Vitória, Liguei, gráfica Bora mais, piseu de novo, meu velho Tchau, 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 tchau